Bom dia e sejam bem-vindos à revista de imprensa da UTAT-TV. O meu nome é Carolina Dias. E eu sou Raquel Simões. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 4 de março de 2024. No Jornal de Notícias, o destaque vai para a desforra clássica no jogo do Futebol Clube do Porto contra o Benfica. Segue-se uma notícia que afirma que os condutores são quem mais cumpre pena de prisão em casa. A maioria é reincidente e já foi condenada por excesso de álcool no sangue ou falta de carta. O Diário de Notícias faz manchete da ameaça da obesidade a 60% da população portuguesa. Hoje, ao comemorar-se o Dia Mundial da Obesidade, Paulo Freitas, presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, conversou com o Diário de Notícias, fez um retrato da doença em Portugal e pediu mais ação. Ainda neste jornal, destacamos a guerra em Gaza, onde Israel falta às negociações no Cairo e exige que o Hamas forneça uma lista dos reféns vivos. O público faz capa com a margem financeira dos bancos. Esta cresceu mais rápido do que caiu na última crise. Os cinco maiores bancos privados apresentaram um crescimento de 56% em 2023, face ao do creche de 14% em 2012. Para finalizar, nas últimas duas décadas, o PS governou durante 15 anos e viu cair três dos cinco executivos. Nos últimos 50 anos, o PS formou o governo nove vezes, cinco deles já nas últimas duas décadas. Destes, só dois cumpriram o mandato até ao fim. Esta é uma das conclusões tiradas pelo Pordata, a base de dados e estatísticos. Passamos agora à leitura dos jornais desportivos com Raquel Simões. A bola dá destaque à derrota do Benfica no jogo frente ao Futebol Clube do Porto, no estádio do Dragão, por cinco golos a zero. É ainda apontada a vitória sofrida do Sporting, na qual os Leões desperdiçaram uma vantagem de dois golos. Já no Reibi, Portugal vence Espanha e está na final do Euro. O recorde faz capa com a derrota da equipa das Águias frente aos Dragões, igualando a maior goleada de sempre sobre o rival, por cinco golos a zero. Face a esta notícia, destacam ainda dois comentários contraditórios do treinador e do presidente da equipa da Luz. Schmidt afirma que não têm de pedir desculpa, pois não fizeram de propósito, enquanto Rui Costa desculpa-se aos adeptos após o resultado das Águias. É ainda noticiada a vitória leonina por 3-2 contra o Farense. Desta forma, a equipa de Rubén Amorim encontra-se assim na liderança isolada do Campeonato Português. O jogo tem como principal destaque a vitória do Futebol Clube do Porto por 5-0 ao Benfica, após dois golos de Galeno, um de Wendel, um de Pepe e um de Namazo. Ainda neste jornal, é mencionada a liderança da equipa suportinguista após o golo de desempate de Pote, num jogo que resultou num 3-2 na Casa Leonina contra o Farense. Foram estes os destaques da imprensa neste dia, 4 de março de 2024. Amanhã, voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia. Continua a acompanhar os nossos programas no site ou então no Facebook e no Instagram da OTA TV. Até amanhã. Tchau.